Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre algumas novidades da Han Sui. Se você não sabe quem é Han Sui, a gente já fez um vídeo exclusivamente contando a história dela. A gente vai deixar a linkada aqui embaixo. Mas, resumidamente, ela ficou muito conhecida por ser a pessoa que é o pivô de arruinar ou de problematizar a carreira de vários idols. Ela foi a pessoa que estava linkada no escândalo de drogas do Tio P, que prolongou a estadia dele no exército. Ela estava linkada também com o escândalo que expulsou o BI do Icon. E ela também estava linkada juntamente com a sua ex-namorada, John Down, como o pivô da expulsão do Moho, do Monsta X. É, gente, ou seja, tudo que essa mulher toca ali dá uma polêmica, dá ruim. É o toque de Midas ao contrário, né? O toque de Midas é o toque de ouro. Ela é o contrário. Tudo que ela faz vira merda. Inclusive, ela já foi estranhinha de algumas empresas. A gente até colocou aqui embaixo o vídeo, se vocês quiserem assistir a história dela toda. Uma menina que tinha tudo pra dar certo. Linda, talentosa. Tinha tudo pra literalmente estar num desses grupos femininos que a gente ama. e tá fazendo sucesso. Mas, né, gente, é aquela coisa. Quando a pessoa não é floxycheira, não tem muito o que fazer. E muitos se especulam também de porque ela tem tanta costa quente que ela já mexeu com gente muito graúda. Ela é uma menina que, tipo, vive fora da lei desde muito nova. Sempre foi usuária de drogas, o que na Coreia é crime hediondo. Então, assim, como que ela tinha essa costa quente? Dizem que ela é filha de pais riquíssimos que sempre aliviaram as barras dela. Dessa última vez, quando ela foi implicada nesses últimos escândalos, ela acabou tomando uma condicional, que é quando você tá preso em regime semi-aberto. Você tem que, tipo, quando você tá vivendo em regime condicional, você tem que agir de acordo com certas normas e leis, né? É, seguir algumas restrições. E, né, uma delas é não cometer outros crimes. É, exatamente. Não reincidir naquilo que você tá sendo acusado pra início de conversa. Que, no caso dela, é drogas e afins. E uma das coisas que acontecem na condicional são testes surpresas. Testes pra ver se a pessoa não tá reincidindo, pra mim, de quando se trata de drogas. E fizeram um teste de urina surpresa na Han Sui. E o Ministério da Justiça Coreana descobriu substâncias ilícitas na urina de Han Sui. E em 2017, no caso do Tio Pi, ela foi indiciada há quatro anos de regime semi-aberto, né, de condicional. Como ela está reincidindo, ela provavelmente vai passar por outro julgamento. E dessa vez corre o risco dela ficar atrás das grades real. Gente. E ela já tá presa, já sofrendo lá os julgamentos dela, passando pelas coisas, né, pelas triagens da polícia e afins. Gente, será que, assim, finalmente a justiça vai ser feita? Porque é aquela coisa, né? Pessoa rica não é presa nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. É, a impunidade corre solta pra quem tem dinheiro no mundo todo. No mundo todo. E será que agora, finalmente, a justiça vai ser feita com ela? Ela vai pagar pelas coisas que ela fez? Porque tudo que ela fez, ela sempre sabe impunir. As pessoas sempre tiveram suas carreiras arruinadas, ou, assim, demoraram muito tempo pra se reerguer depois dos escândalos, demoraram muito tempo, assim, no caso do Tio Pi, ele ficou mal, né? Será que, finalmente, a gente tá tendo justiça no mundo? Porque essa menina merecia ter, tipo, ficado atrás das grades desde a primeira vez que ela, tipo, se envolveu com algum desses escândalos. E esses são só escândalos que a gente sabe. Sim, porque, assim, esses são escândalos que ela fez com pessoas famosas e que vieram à tona. Porque, assim, tem coisas que aconteceram há anos atrás, como as coisas do Biá e do One Row aconteceram há anos atrás e só vieram à tona agora. Imagina um tanto de coisa que aconteceu que a gente não sabe. Não sabe. Então, assim, ela é uma menina... E ela é uma bomba relógio. O meu medo é agora que ela estiver, tipo, se afundando, querer levar mais gente junto. Porque ela é baixa nesse nível. Ela, tipo, se eu vou cair, eu vou trazer um tanto de gente pra cair junto comigo. Ela e a John Daun, que foram as responsáveis, né, pelo todo o escândalo envolvendo o One Row do Monsta X, elas, tipo, assim, faziam um vídeo escarniciando dele em parque lá na Coreia. Tipo, assim, fazendo, tipo, chacota mesmo com ele. Tipo, vendo a carreira do Monsta X sofrer, tipo, a maior baque, a maior perda de todos, o fandom sofrendo. Foi a maior comoção que o K-pop já viu pro medo permanecer num grupo. E elas duas lá, tipo, assim, cagando, cagando. Ela sempre postou o que queria no Instagram. Ela sempre foi uma figura extremamente controversa. Ela sempre esteve cagando. Ela sempre arrastou o nome de vários idols pra lama. Ela está cagando. Ela já foi envolvida e implicada em vários assuntos. Então, tipo, assim, espero que dessa vez a Justiça Coreana cale ela e sentencie ela de verdade. Porque já deu. Já deu pra... Acabou. Ela já implicou muita gente nessa situação, tipo, horrível que ela sempre se mete. Não, chega. Espero que agora ela fique lá presa e consiga, tipo... A gente fala que a gente não acredita em cancelamento, mas, assim, a gente acredita só em cancelamento quando a pessoa é... Irremediável. Ela é irremediável. Ela reincide sempre. Ela não apresenta nenhum remorso. Ela não apresenta nenhum arrependimento. E esse é o caso da Hansui. Ela já se provou. Ela não é novinha. Ela tem 25 anos. Ela, tipo, assim, sabe de tudo que ela está fazendo e ela faz porque ela quer. E ela continua fazendo. Ela é repreendida e faz de novo. Ela é repreendida e faz de novo. Ela não mostra nenhum arrependimento. Então, assim, isso é um caso de cancelamento. Ela é, basicamente, um lixo humano. E a gente está muito feliz que ela está correndo sérios riscos de finalmente ir presa. Porque é atrás das grátis que ela merece estar. Então é isso, gente. A gente só queria vir trazer essa notícia rápida para vocês porque a gente já falou muito dela aqui no canal. De muitos escândalos que ela está envolvida. Então a gente achou pertinente vir aqui e dar essa conclusão do que aconteceu com ela. Exatamente. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Escreva aqui o que vocês pensam sobre a Hansui. E é isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Anjão.